Saúde Minuto do Coração Doutor Kaleu Hipertensão arterial faz parte de um dos fatores de risco para a doença cardiovascular, que é infarto e acidente vascular cerebral. Vamos falar do infarto. Hipertensão arterial é o mal silencioso. A pressão mais alta vai agredindo, machucando as artérias do corpo inteiro, do cérebro, do coração, dos rins, mas vamos focar nas artérias chamadas coronárias. Então ela aumenta a incidência, sim, de infarto agudo do miocard. A hipertensão tem vários tipos de graduação. Desde hipertensão leve, que você pode simplesmente fazer o controle dela sempre com orientação médica, com dieta, com exercício, até o grau mais grave que você precisa de altas doses de medicação. O importante é que a hipertensão é o mal silencioso. A grande maioria das vezes você não tem sintoma, mas sua pressão está alta e seus vasos, suas artérias estão sendo agredidas. O importante é, desde que você seja diagnosticado hipertenso, você tem que tratar com medidas de prevenção, como dieta, exercício, até remédio. É muito comum a baixa aderência ao tratamento. Isto é, eu não sinto nada, então não vou tratar. E muitas vezes a automedicação é um grande problema. Você é hipertenso, você toma seu remédio, mas você, às vezes, vai medir a pressão fora do consultório do seu médico e a pressão está 12 por 8. Ora, se a pressão está 12 por 8, que é tida como normal, vamos suspender a medicação. Hipertenso, não suspenda a medicação sem a orientação do seu médico. Hipertensão, de novo, é um mal silencioso que aumenta a incidência de infarto agudo do miocard e de acidente vascular cerebral. Minuto do Coração Doutor Calil Doutor Calil